Atenção senhores passageiros! Nesta viagem, convidamos vocês a se juntarem a CPTM e a Senna Brands nesta homenagem aos 30 anos do legado de Ayrton Senna, um verdadeiro ícone que deixou sua marca além das pistas. Que a sua jornada e seus valores nos inspirem sempre a seguir em frente, não apenas como passageiros, mas como protagonistas de nossas próprias histórias. Desejamos a todos uma boa viagem! Tchau!